Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana Mello e o vídeo de hoje é Rico vs Pobre na loja de brinquedos! Gente, lembrando que esse vídeo não foi feito pra discriminar ninguém, foi feito só pra divertir vocês e dar bastante gargalhadas. Então vocês estão preparados? Então vem comigo! Mano, será que eu tô na loja certa? Eu não sei, eu acho que eu tenho que trocar de loja, porque eu tô com 30 reais aqui, que eu economizei o mês inteiro. Aliás, 30 não, 25, porque ainda tem que sobrar dinheiro pra passagem! Ai, ai! Bom, eu vou trocar de loja, né? Porque essa aqui tá muito cara. Ana Lucrécia, o que que foi? Ô, mãe, tu tinha que ver, mãe, aquela Patricinha ali, ó, olhando pra minha, pra minha havaiana, ó. Aqui só tem Patricinha mesmo, vambora! Ô, Ana Lucrécia, tu vai ficar tirando selfie aqui na loja? A gente já tá duas horas aqui. Tirando selfie o quê, mãe? Tô calculando aqui o preto dos brinquedos. Tô me ficando com esse brinquedo aqui. Vou ver se dá pra comprar alguma coisa. Já foi no setor de massinha? Mãe, eu te amo! Isso, massinha, massinha, maravilha, massinha! 30 reais, só com o milagre da multiplicação mesmo. Ai, que linda! Pensando bem, isso não é tão bonita assim, não. Esquece. A boneca feia, né? Pra nem ver. Achou o brinquedo? Não. Quanto é esse? 200 reais. Não vai dar. Ai, o que que eu vou comprar com 30 reais, hein? E já decidi? Já? Mãe! Ai, que bom! Massinha, mãe! 14,99, mãe! 15 reais, mãe! Dá até pra levar mais uma! Essa aqui é 10 reais. 10 com 15? 25? Sério? E aí, filhinha, conseguiu comprar tudo o que você queria? Claro que não, né, mãe? Eu vou numa festa de uma YouTube com mais de um milhão de inscritos e vou levar brinquedos de 120 reais. 200, 130 reais. Ai, mãe, pelo amor de Deus, tem até gente aqui chinelo, mãe! Eu prefiro mudar de loja imediatamente. Mãe, agora sim estamos na loja do nosso nível. Olha, esse brinquedo eu vou poder tirar muita onda. E olha só, eu acho que é esse mesmo que eu vou levar, olha. É, você quer levar esse? Quero. Essa casa aqui é bem maior, não é? Não, essa casa aí é um show, né? Aham. Bora levar mais um? Eu acho que ela merece um. Filhinha, você escolhe o que você quiser, tá bom? Ai, tá bom, obrigada. Então... Eu acho que eu vou levar isso aqui mesmo, acho que ela vai adorar. Mãe, tá decidido. Eu vou querer esse presente do meu dia das crianças. E só custa 3 mil reais, mãe, olha só. Essa super mansão da casa da LOL. Nossa! Olha que maravilha. Filhinha, você tem bom gosto, hein? Aham. Eu vou querer só essa. Só essa mesmo? Só essa. Tem certeza? Tenho. Tá decidido? Tá. Então vamos comprar esse, fechado. Então galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele seu super like. E se você não gostou, não se esqueça de deixar aquele seu super like. Não, a gente não gosta nada, não é? E lembrando que não se compra o brinquedo pelo preço. E sim pelo amor e o carinho. Então sempre dê valor que seus pais podem comprar pra você. Porque eles compram com muito amor. E a hashtag de hoje é... Mês das Crianças com Luana Melo. E é isso, gente. Viu? 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 Viu?